Salve salve rapaziada Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês Que é a minha configuração atualizada Pra quem não sabe, eu vou estar jogando Smart Gaga Tá ligado? É isso, eu tô jogando já tem um tempo Só que eu não postei vídeo mesmo Mas vou atualizar pra vocês aí A minha sensibilidade, a minha configuração que eu tô usando Aqui dentro do emulador E é isso, vamos aí Mostrar as configurações aqui no primeiro Pra quem não sabe, eu tô usando a Smart Gaga do Greg Que é Android 7 mesmo Padrão Tô usando OpenGL Resolução, tô usando 1920 e 80 Que é a padrão no monitor OpenGL é o que fica melhorzinho com a minha bloca de vídeo A gente tem aqui do IP Isso é o padrão mesmo Vamos Uma sensibilidade do jogo também pra vocês Sensibilidade do jogo Pro ano 60 WM OLED em geral, deixando 0 Meu root Meu root pra quem quiser usar e meu root Esse aí, troca Tô mostrando essa sensibilidade aqui agora pra vocês Tô mostrando essa sensibilidade aqui agora pra vocês Tudo no falso, rapaziê A range eu tô usando padrão E... Esse negócio aqui é tudo no falso, tá ligado? Falso, falso, falso Sensibilidade de 0.7 E... 1.8 Tô usando o site que depende do meu mouse E meu PoliHate também É isso, mano Não gostava do treinamento aí pra vocês aí pra vocês aí Pra vocês verem essa sensibilidade, tá ligado? Desculpa fazer esse DVD, rapaziada É isso, a gente tá tão treinando muito aqui A nossa É isso, rapaziada Deixa o like e se inscreve no canal Tamo juntão Vou postar vídeo frequentemente aí pra vocês Highlights, sensibilidade, configuração É isso, rapaziada Tamo junto, fui! Tchau